E aí é o seguinte, família, bora acompanhar as últimas informações da Fazenda, já que hoje é formação de Roça. Luana na academia e o Uri e o Sacha planejaram que eles vão falar na formação da Roça de hoje. Por quê? Luana sabe, Sacha também, que eles vão acabar sendo alvo ali da votação, principalmente o Sacha, né, deve tomar muitos votos. Hoje vai ser um dia que pros torcedores do Sacha vai ser um dia difícil de assistir a formação da Roça, porém, que vai colocá-lo no holofote mais uma vez, tá? Já tô antecipando aqui. Se você é torcedor do Sacha, você já sabe, hoje é dia do Sacha consolidar a liderança dele, o favoritismo dele de longe, sabe por quê? Porque o Gilson vai votar no Uri Bombeiro. E aí vai vir Babi, Fernando, etc., companhia, todo mundo vai, ah, que eu vou votar no Sacha, que o Sacha é agressor, que passa um pano pra ele. Imagina como isso vai soar pros telespectadores, adivinha? Porra, tanta per... Ops, desculpa. Poxa, tanta... Desculpa. Poxa, é carioca, é carioca, é mania do Uri. Poxa, tanta perseguição com o Sacha, tadinho do menino, ele não faz nada e tudo aquilo que a gente já sabe. Então hoje, provavelmente, o Sacha será o mais votado, o povo vai massacrá-lo na Roça e isso vai ser, adivinha, favorável pra ele. Agora, não só isso, vários atores saíram em defesa do Sacha também nas redes sociais, tá? Hoje, mais cedo, eu vi várias pessoas, inclusive a campeã Babi Borges, falando que estão fazendo com o Sacha, é terrível, que show de horrores, etc., Paloma Bernardi, entre tantos outros, inclusive atores da Record, indignados com aquela atitude do Sisley que passou o dedo no requeijão do Sacha, enfim. Então, assim, soma requeijão, soma o ataque que ele vem recebendo, soma a votação, o cara só cresce. Ah, Cairo, mas você não acha que ele também pega pesado, que ele vai lá, que ele fala do filho, que ele faz aquilo, faz aquilo? Só que o Sacha, ele faz isso de um jeito diferente. E aí, pra quem tá assistindo, ele é sempre, né, o alvo da galera que acaba subindo demais o tom. Como eles já sabem que eles vão ser alvo G4 na votação de hoje, eles se planejaram na academia pra falar o que eles querem na Roça. Vamos ver. ...coisas da sua esposa, ensinando coisas da namorada de Guilherme, é sobre isso que a gente tem que tocar. A gente não tem que perder nosso tempo falando que ele é covarde, que ele é baixo, não. Não, 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 não. Entendeu? É falando o que ele fez. Eu vou falar do grupo em si, na hora que ela fala assim, Yuri, você já imaginaria estar nesse banco? Eu vou falar, já, porque eram 14, né? Agora são 12 contra 4, eles vão ficar... É, são 12 contra 4. É um grupão mesmo. Defendendo humilhação, defendendo ofensas, defendendo... Agressividade. Agressividade. Machismo. Machismo, tipo, trazer, é, 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 rebaixando o, 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 a profissão das pessoas, trazendo a família pra embates, entendeu? Trazendo o nome de familiares pra embates. E ligando, né, tudo que eles querem usar também contra os seus adversários. E já saíram dois deles, dois deles. Uma, porque não conseguiu, é, não conseguiu sustentar a mentira que, é, quis, é, injustamente falar que uma pessoa era agressora e não é. E o outro, porque estava por um fio de agredir uma pessoa aqui dentro, o Guilherme. E aí, claro, né, não queriam sujar a imagem mais deles do que já tava e saíram. Então agora eu já vou estar acostumado a sentar nesse banquinho. Ou eu ganho fazendeiro, ou nós, alguns de nós já ganhamos fazendeiros. Que tem a chance de ser votado pela justiça. Pode voltar pra cá. Falando que a gente já tem o que era assim, mas eles já falaram ali algumas coisas que eles vão usar na roça, tá? O que que vão usar contra eles? Principalmente, eu acho que a Babi, ela vai, ela vai cometer um equívoco assim, sem tamanhos, porque ela quer usar contra o Sacha o fato dela, segundo ela, o Sacha ter agredido a Fernanda, dizer mais uma vez que o Sacha agrediu a Fernanda, que não importa o que o programa falou, porque a Fernanda se sentiu agredida, nem a Fernanda tá falando mais isso aqui fora e a Babi continua falando isso lá dentro. Então assim, já preparem pra votação de hoje, porque é isso que vai acontecer, eu já tô te antecipando. O Sacha vai tomar uma saraivada de votos com acusações algumas infundadas, tá? infundadas e que obviamente só vão ajudá-lo, porque o pessoal que começou a chegar pra ver a Fazenda agora, e a Fazenda chamou muita atenção, furou a bolha na semana passada e nessa semana com essas baixarias, com desistência, com coisa inclusive pesada acontecendo lá no programa, muita gente que começou a assistir agora, veio pra começar a assistir o reality agora. E aí o pessoal não entende por que que atacam tanto o Sacha, né? Não viu o começo do programa, não sabe que era o contrário no começo, né? Que o Sacha tinha um grupão, depois o grupo se dividiu, deram uma facada nas costas dele, Deram uma trairagem nele porque acharam que ele era o culpado pela saída da Larissa, o Sacha acabou ficando sozinho e aí o povo vem insistindo nessa tese de que o Sacha é isso, aquilo, aquilo outro. Ele não é nem santo, mas também não é a pior pessoa do mundo, assim como lá dentro do programa ninguém é nem santo e nem capeta, não é isso. Mas, quer dizer, pros torcedores pode ter, mas eu digo assim, né? Em termos gerais, ali são seres humanos brigando pelo prêmio de 2 milhões e jogando. E nesse jogo, o povo hoje vai falar besteira novamente, especialmente a Babi, como eu disse, isso vai provavelmente soar favorável a ele, quem viver verá.